Mas o fato é que no terreno do amor propriamente, quando a gente se dá conta, a gente já está envolvido pelos riscos. E se o risco se deflagrar no final, isso não quer dizer que não valeu a pena. Sono grave com este cappuccino. Te convido a um cappuccino. Bom, te convido a um cappuccino, ele já está rindo aqui atrás do microfone. É difícil falar pra você do microfone? Bastante difícil quando eu não estou vendo as pessoas com quem eu estou falando. Mas você está falando comigo, eu estou aqui na sua frente. Ótimo. Bom, o Frei João Júnior, ele é cappuccino de Minas Gerais, está aqui em São Paulo pra reuniões, né? Sim. Passamos hoje por reuniões. Frei João é daquelas pessoas que é muito interessante conversar porque você tem que viajar um pouco junto com ele e estar aberto a novos conhecimentos, novas descobertas. Vocês consideram a opção intelectual? O que seria uma opção intelectual, assim, pra você? É, eu acho que a gente volta àquelas conceituações que nós tínhamos em outro momento, em que a gente estratificava entre aqueles que pensam, aqueles que trabalham, aqueles que fazem outras coisas. Não, eu acho que o nosso tempo é um tempo orgânico. Você pensa, trabalha e também faz outras coisas. E outras coisas. É uma intelectividade que ela tem que dialogar com todas as instâncias da vida, senão é só uma esterilidade do conceito. Bom, o Te Convido ao Capuccino é um programa, desde o início, nós pensamos em trazer pessoas que pensam diferente, nas mais variadas áreas e tudo mais. E, geralmente, no Estopim, nós trazemos uma notícia, algo que gera a nossa conversa, porque nós precisamos de notícias, porque senão a gente fica mudo aqui na mesa e acaba não saindo nada. Uma hora engata, né? Mas o Estopim, ele ajuda, daí se começa essa conversa. Mas com o Frei João não é tão necessário, porque ele sai falando. Tem algo que te incomoda, né? Que nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravar. O que é isso que tem te incomodado? Uma coisa, uma realidade que tem me incomodado, tanto nos ambientes pastorais, quanto nos ambientes educacionais. Eu sou professor há alguns anos, tenho lidado na pastoral, tanto em cidades grandes, cidades pequenas, realidades específicas ou realidades paroquiais. Mas um fenômeno que tem me incomodado é esse fenômeno que se acostumou a se chamar de auto-verdade. Auto-verdade. São as pessoas que acreditam no que elas acreditam, talvez. Pode ser dito assim. Porque, assim, a gente veio de um tempo em que os paradigmas de conhecimento eram ditos por uma referência fora de nós. Nós somos herdeiros de um modelo de escola em que o aluno não sabe e o professor ensina porque ele sabe. Até as próprias salas de aula já eram configuradas. Ainda são, né? A maioria ainda é, infelizmente. Configurados assim, o professor à frente, os alunos um atrás do outro. Sim, emparelhados um atrás do outro, como se fosse um caixote mesmo, né? Para encaixotar as ideias. Mas veja, mas era um paradigma que o conhecimento vinha de fora, a referência vinha de fora. Não só o professor, mas em outros ambientes também. A palavra de quem presidia um culto religioso era uma palavra que vinha e que normatizava, que era uma referência. A palavra da autoridade, não só a autoridade civil, autoridade política, mas aquela autoridade dada pelas relações de família, pelas relações mesmo do conhecimento, a comunidade acadêmica, o cientista, o pesquisador. O nosso tempo gestou um outro tipo de construção do conhecimento, que é o autorreferenciamento. Então, a pessoa, ela tomava-se a si e aos seus processos subjetivos também como critério de validação da verdade. O que não deixa de ser uma contribuição interessante, porque, afinal de contas, você não conhece alguma coisa simplesmente porque alguém te apresentou aquela realidade. Porque você leu em algum lugar, né? Mas tem toda uma questão social por trás. Também, e subjetiva. Existe um desejo de conhecer, existe um encantamento por aquilo que se conhece. Então, de fato, existe uma relação entre essa palavra que me chega como pretensão de verdade e aquela que eu construo também como pretensão de verdade. E no encontro dessas duas coisas se dava conhecimento. O nosso tempo tem ainda... E aqui é que está a virada que tem me incomodado. Não porque é ruim nem bom, eu só estou preocupado com isso. Porque é um fenômeno em que essa referência externa, ela deixa de ser necessária. E a pessoa, ela passa a acreditar em certas coisas, certas opiniões, certas convicções, porque ela se convenceu disso. E porque ela construiu de que é assim. E não há necessidade nem de uma análise do processo subjetivo que me levou a isso e nem de uma análise de quais são as referências externas que me sugerem e me confirmam isso. Eu me convenci de que é assim e basta. Isso é diferente de opinião, né? É, porque a opinião, ela é um processo de fato subjetivo. O gosto, eu gosto de uma coisa, não gosto de outra. Tal expressão de arte me agrada, a outra não me agrada. Eu tenho uma opinião sobre um assunto, mas a opinião, ela pertence ao âmbito privado mesmo. Eu posso ter uma opinião. Cada uma com a sua, digamos assim. É, e no sentido que ela pode ser até publicizada, vamos dizer assim, numa roda que é informal, uma roda de conversa, em que eu exponho uma opinião, mas eu exponho sabendo que é uma opinião, por isso ela não tem pretensão de provar nada. É a minha opinião. Como o outro também pode expor a outra, nós podemos falar acerca das opiniões. O problema é que esse mecanismo da construção da opinião, ele está chegando a esferas que não pertencem à opinião. Então, quando eu vejo um dado científico e digo, é verdade, não é verdade, eu concordo, eu não concordo, veja, o que eu estou fazendo com o dado é relativizá-lo como se ele fosse uma opinião e, geralmente, a justificativa que vem é, ah, esse dado foi gerado ideologicamente? Sim. Tá, mas a minha opinião também não é gerada ideologicamente? Sim, sim. Então, quer dizer, eu passo a confrontar, no mesmo âmbito da opinião, argumentos que pertencem a ordens diferentes do conhecimento. E por que a auto-verdade, essa convicção pessoal, ela é construída com base apenas na referência de si mesmo, ela não pode ser mudada por uma discussão de argumentos. Porque a pessoa não está aberta a isso também, né? Exatamente. Exatamente. Como ela não construiu com argumentos, ela não vai desconstruir com argumentos. Ela está plenamente convencida de que é assim. E aí, o rapaz me chega na primeira aula, eu apresento a referência bibliográfica, eu apresento a emenda da disciplina e, na emenda, por exemplo, eu digo que os métodos de análise da Sagrada Escritura são esse, esse, esse e esse. O rapaz olha para mim e fala no primeiro dia, eu não concordo. E eu digo, bom, depois que nós terminarmos a disciplina, a gente pode discutir o quanto é válido, o quanto não é, os vendidos de cada método, né? Onde eu errei, possivelmente. Sim, sim. E onde cada método é capaz de responder, onde não é. Mas na primeira aula, você dizer para mim que não concorda que o autor fulano de tal postulou tal método, bom, aqui não é cabível, né? Mas é um fenômeno que está tomando conta, assim, e não só na esfera da academia, não só na sala de aula, mas em vários ambientes públicos da vida social. Dentro da igreja você vê isso também? Sim, também. Como a nossa tradição cristã ocidental, ela é uma tradição bastante ampla, bastante larga, bastante antiga, bastante profunda, a gente tem elementos da tradição para justificar o que quiser, né? Todo tipo de afirmação pode ser amparada por algum tipo de... Passagem bíblica. Passagem bíblica, documento do magistério, um suspiro de um pontífice em algum momento, né? E as pessoas lidam com isso como quem vai a uma feira e recolhe aqui versículos ou parágrafos ou números do catecismo e qualquer tipo de argumento, não pelo argumento, mas porque aquilo corrobora a auto-verdade que ela já construiu. Então, na verdade, as pessoas até procuram coisas que validem o pensamento dela, mas procuram aquilo que valida, mas que pensa como ela. E que não que ela precise daquele argumento para se convencer, porque ela já se convenceu de antemão. Mas para te convencer daquilo. Exatamente, para demonstrar que aquilo realmente tem validade. Que loucura isso. O problema é que você, ao invés de aurir a tradição para poder construir um posicionamento, você já tem o posicionamento de antemão e busca apenas um referencial não necessário, não natural, não ordenado, que obedeça a critério algum apenas para corroborar aquilo que já foi convencido de antemão. A gente, na verdade, nós estávamos, o Frei João participou de uma reunião agora à tarde, nós viemos conversando no metrô. Essas conversas de metrô são as melhores, né? São, são mais de público. E eu perguntei para ele, eu como leigo, ele como frade, você é biblista? Você se considera biblista? É, a minha formação superior de pós-graduação é em teologia bíblica. E eu perguntei para ele que fase ali da etapa da vida de Jesus é real, né? Porque ao longo desse trabalho aqui com os frades, você que está escutando e não sabe, eu trabalho com os capuchinhos, na assessoria de comunicação, quatro anos, né? E a gente vai conhecendo algumas coisas, né? Era uma criança quando chegou. Era um nenê, né? E a gente vai vendo que muitas coisas da questão na Bíblia, que aparecem na Bíblia, são figurativas e não aconteceram de fato ali, né? Que é difícil para algumas pessoas entenderem isso. O Frei Mauro Estrabeli, não sei se você conhece, ele tem um livro, se não me engano, pela Paulus também, ou as Paulinas, algo assim, que chama Bíblia Perguntas que o Povo Quer Saber, algo assim. E ele desconstrói algumas passagens bíblicas, algumas curiosidades, e eu lembro de levar para minha mãe uma delas, que era do Mar Vermelho, que... A abertura do Mar Vermelho, do livro do Êxodo. Que aquilo não aconteceu de fato, né? E ela, não, mas então quer dizer que o que está na Bíblia é mentira, né? Afinal, o que é a verdade? A gente veio discutindo isso. Só pergunta simples e responder. Por que a Bíblia é figurativa e não biográfica, né? Digamos assim, foi isso que eu falei. Digitiva, com todos os critérios, né? É histórica, né? Uma coisa assim. Aí, o que nós conversávamos lá, e acho que é muito interessante, que toca um pouco essa crise da verdade na qual nós estamos hoje, porque quando você me pergunta o que é real ali, eu te devolvo, o que é real? O que você define como realidade? Porque dependendo do limite que você fixar conceitualmente de antemão para essa palavra, para esse adjetivo, aí nós vamos ter que fazer caber coisas diferentes aqui dentro. Se você disser para mim que realidade, que real, que verdadeiro, é aquilo que cabe meramente nos limites da ciência experimental, ou seja... O que seria isso? Mais didático? Aquilo que pode ser visto, pegado, aferido, medido, provado... Empírico, pode ser dito assim. É aquilo que eu consigo comprovar de alguma maneira. Eu te faço uma afirmação, você me diz, demonstre isso. Eu te mostro uma realidade e você fala, é verdade. Ou seja, aquilo que foi dito coincide com aquilo que está sendo proposto experimentalmente. A experiência no seu resultado fecha aquilo que foi afirmado. Só que esse modelo de conhecimento, que para nós é tão natural... Sim, sim. É tão assim... Até você comentou que faz parte, a criança, que você falou do dente. Sim, sim. Porque antigamente havia, por exemplo, entre tantas coisas, se acreditava, por exemplo, que os homens tinham mais dentes do que as mulheres. É uma crença muito curiosa, mas ela vigorou durante muito tempo. Se você disser isso hoje para uma criança de quatro anos, ela vai fazer o quê? Ela vai experimentar, vai botar a mão ali na boca... E vai contar. Vai olhar no espelho, vai contar, vai pedir para o coleguinha abrir a boca e vai contar. Por quê? Porque nós todos, desde muito criancinhas, nós já fomos educados num paradigma em que verdade é aquilo que pode ser experienciado. Então, contei, demonstrei, me convenci, é verdade. Então, tudo bem você querer provas da vinda de Jesus, a passar... Faço parte desse momento. O fato que a gente tem que se atentar é que esse modelo de conhecimento tem data de nascimento. Ele nasce no século XVII. O século XVII, depois dos primeiros tijolos ali do racionalismo, é que vai postular o método científico. Então, quem escreveu ali a Bíblia e tudo mais, eles foram vanguardistas até. Você sente que teve um pouco de vanguarda ali? Foram filhos do seu tempo. Ou seja, eles não têm nenhum compromisso com a verdade científica. Porque esse ideal da verdade científica... Embora a ciência também possa comprovar algumas coisas que estão lá. Sim, que do ponto de vista do objetivo do texto são irrelevantes. Ou seja, se a descrição da abertura do mar no livro do Êxodo, por exemplo, coincide com um fenômeno que pode ser evidenciado e verificado ou que efetivamente, historicamente, aconteceu daquele modo como o texto está descrevendo, isso não é relevante. O que é relevante, no fundo, é qual é que é o sentido que esse texto ganha na história daquela gente que, sob o peso da escravidão, sonha e enfrenta o desafio da sua própria liberdade como um sonho que é seu, mas também como um sonho que é de Deus. Ou seja, qual é que é o lugar que essa narrativa que é literária tem na literariedade da história dessa gente... A importância, né? A importância disso. E em que esse relato de liberdade toca o relato da minha liberdade. De como a história dessa gente se costura com a minha história. E aí, nessa hora, o mar, para mim, ganha um outro sentido. Quer dizer, a possibilidade de comprovação histórica desaparece, porque essa pergunta não existia quando o texto foi escrito. Ela faz sentido para mim, né? Acho que, de acordo com a pessoa que ela está lendo, ela adapta aquilo para a vida dela, aquela realidade. Exatamente. E não porque é um dado meramente subjetivo. Porque essa travessia, por exemplo, e são duas grandes travessias no livro do Êxodo, tem a travessia do mar saindo do Egito, tem a travessia do Rio Jordão chegando na Terra Prometida. Observe com atenção. A primeira narrativa da travessia, o povo está de um lado do mar escravo. Do outro lado do mar, o povo sai livre. O povo desce perseguido e sobe vitorioso do outro lado. Veja, é uma travessia altamente simbólica de todos os dramas da nossa própria vida, nos caminhos de construção da liberdade. Só que essa travessia da liberdade não conduz o povo direto a uma terra que é sua. Conduz a um deserto. Onde vai ser necessário ainda um longo processo de amadurecimento da aliança. De reflexão, de refazer sempre de novo os passos. E o texto chama isso de 40 anos, porque o 4 é sempre esse número da travessia, da maturidade. Para que, numa segunda travessia de um rio, o povo finalmente chegue ao seu destino. Quer dizer, o povo que até aqui é forasteiro de um deserto, desce ao rio e sobe do outro lado, dono da terra que pisa. Ou seja, nessa hora não é tanto o Jordão que interessa, não é tanto o Mar Vermelho que interessa, porque a maioria de nós que vive nesse nosso tempo e aqui onde nós estamos nunca viu nem vai ver esse rio e esse mar. Mas é o que esse rio e esse mar significam no itinerário da construção e da experiência de fé da gente. E onde que Jesus entra na história das pessoas, ano de 2019 e daqui a pouco 2020? Onde que Jesus entra nessa história, já que as pessoas estão cada vez menos preocupadas em entender a mensagem que ele trouxe, e mais apegadas ao homem histórico ali, talvez, que precisam de provas, né? Isso que você coloca, da criança colocar a mão na boca e de ver o coleguinha, né? As pessoas estão menos abertas para entender essa mensagem de Cristo? Você acha que elas estão mais abertas? Eu acho que estão mais abertas. Houve um tempo em que a gente era, tanto na academia quanto fora dela, a gente era muito dependente dessa comprovação histórica. Tanto que o final do século XIX, começo do século XX, na academia, foi marcado por uma busca histórica da figura de Jesus e da comprovação histórica de suas palavras e distinguir, assim, com muita clareza o que era histórico do que não era, como se fosse possível fazer isso, né? Porque também, na vida da gente, isso não é possível, né? Hoje não. Hoje nós entendemos que nós somos seres da interpretação. E nós fazemos isso o tempo todo na vida. Por exemplo, quantos anos de namoro você tem? Eu tenho seis anos. Nossa Senhora! Tempo, né? É tempo, rapaz? É tempo. Você começou, você era uma criança. Veja, se alguém perguntasse a você, naquele dia que você conheceu a sua namorada, quem é aquela moça? Você certamente iria fazer uma descrição dela. É uma moça assim, 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 assim. Ah, e como é que foi o encontro? Você ia descrever aquele encontro. Depois do segundo ano de namoro, se alguém te fizesse a mesma pergunta sobre quem era aquela moça que você conheceu, você consegue imaginar que as duas respostas seriam iguais? Não. Eu entendo que a pessoa passou por um processo de transformação também, e eu também, né? A forma de enxergar aquela pessoa dois anos depois era diferente. Além dela ter mudado. Além dela ter mudado, o olhar mudou. Sim. E hoje, aos quatro anos? Também. Também, certamente, ainda mais diferente ficou. E qual das três respostas? Aquela do primeiro dia, aquela do segundo ano, ou essa do quarto ano? Qual delas é mais verdade? Acho que todas são verdade, porque cada uma correspondeu a uma época, né? Você já entendeu, então. Quer dizer, não é o quanto o relato se aproxima do fato histórico. É o quanto o relato se aproxima do sentido que aquele fato histórico ganhou neste momento, quando eu faço o relato. Por isso que hoje não é... Nós não estamos exatamente em busca da historicidade de Jesus. Nós não estamos exatamente em busca de uma comprovação histórica de seus passos, disso, daquilo que aconteceu, assim ou daquele jeito. Me parece que nós hoje já estamos mais abertos, exatamente porque nós entendemos que simplesmente dizer o fato não diz a verdade de nós, do quanto essa verdade dele se aproxima da nossa. E qual é o sentido que a narrativa da vida humana dele pode dar à narrativa da nossa vida humana. É um pouco sobre adaptar para os dias de hoje a mensagem dele. Para os dias de hoje e a partir do hoje de cada um. Veja, isso não é auto-verdade. Porque aqui nós estamos falando das grandes buscas que permeiam o coração humano, que não é só meu, que não é só seu, mas que entra nesse grande itinerário da busca humana, de sua realização, de seu sonho, de sua esperança. É aquilo que perpassa por séculos, talvez, a busca do sentido da vida. E é por isso que é sempre um fenômeno meio comunitário. A fé não é uma coisa que eu invento para mim e nem é uma coisa que eu vivo sozinho. A fé me aproxima daqueles que têm esperanças semelhantes, daqueles que sonham com realidades semelhantes. Projetos de mundo e de vida semelhantes. Por mais que, às vezes, distoem entre si, mas, no fundo, lá onde as raízes se tocam, eles se identificam. Então, é muito interessante isso, que, às vezes, grupos sem nenhuma pertença institucional... Em Belo Horizonte, por exemplo, tem um grupo que se chama O Grupo Dele. O Grupo Dele? O Grupo Dele. O Grupo é um grupo de pessoas que, das mais variadas formações, das mais variadas pertenças institucionais, religiosas, mas que se reúnem para falar de Jesus. E aí, então, eles leem os textos canônicos da Sagrada Escritura... Por muitos taxados de herege, né? Certamente. A gente tem esse movimento forte na igreja, infelizmente. Não vou dizer forte, mas eu vejo bastante isso nos vídeos. É frequente, né? Frequente. E é curioso que as pessoas que, geralmente, acusam outras de hereges, estão profundamente marcadas por uma concepção de auto-verdade do que é a ortodoxia. Porque, se você pedir para ele dizer e descrever o que é um herege no século III, um herege no século VII, um herege no século XII, um herege no século XIX, e esse que ele está chamando de herege hoje, ele não faz ideia do que eu estou falando. Porque a pessoa não compreendeu qual é que é o papel, aliás, o papel salutar, que a heresia desempenhou na história da fé cristã no Ocidente, ao longo desse tempo todo. Mas, dizendo desse grupo dele, né? O grupo dele, eles distribuem os postes, os cards, os cartazes, dizendo, nós vamos nos reunir tal dia, tal hora, em tal lugar. Venham. Pode ser a casa de alguém, pode ser uma praça, pode ser um lugar qualquer, para falar dele. Ponto. Ah, por isso que é o grupo dele. É o grupo dele. Para falar dele. O dele é ali com D. O dele, sim, é, porque o ele aqui é Jesus. Sim. Só que eles vão ler os textos da Sagrada Escritura, vão ler poemas que falam dele, vão ler aproximações históricas sobre a figura dele, para falar do quanto essa pessoa, Jesus de Nazaré, que para nós que somos cristãos dizemos que é o Cristo de Deus, o quanto essa pessoa tem um papel relevante em qualquer narrativa humana. E para nós, sobretudo, porque é marcado com o sinal da fé, essa narrativa humana é o protótipo de toda a narrativa humana. Isso recorda bastante essa passagem do encontro de Francisco com o sultão, né? É um pouco do... Francisco vai atrás do sultão para falar dele também? Você sente que existe um pouco dessa vontade de Francisco de levar Cristo para outras pessoas? Existe um pouco disso que falta? É uma inspiração para a gente? Como que você vê esse momento? A narrativa do encontro de Francisco com o sultão está marcada, por um lado, por uma recusa, e por outro, por uma afirmação. Francisco é um homem do seu tempo e que vive os dramas da igreja do seu tempo. Porém, Francisco tem uma recusa na forma como a fé cristã no Ocidente, com suas instituições, enfrentou a relação com o mundo islâmico. Francisco tem uma recusa primeiro, então. Não, não é assim. E ele não deixa de ser igreja por causa disso, né? Não, não, não. Aliás, essa pluralidade, a existência de uma pluralidade dentro do seio da comunhão é isso que nos permite arrogar o nome de católicos. Porque catrolós, em grego, é exatamente essa largueza do caminho. Entre uma borda e outra do caminho é possível dançar nessa liberdade. Então, é essa capacidade não de unificar tudo, mas de unir e de valorizar e de potencializar o quanto cada diferença é capaz de exprimir de uma face do mistério, é isso que nos torna católicos. Então, tem uma recusa e, em seguida, uma afirmação, um desejo, um sim depois do não. E esse sim, ele não espera que ninguém faça por ele. Ele toma a iniciativa e vai dizê-lo. Veja, o não gera uma saída, mas é o sim que me coloca na direção do outro. E é isso que faz Francisco consultão. Ele o procura não para dizer do não, do quanto aquilo é indesejável, é... Ele procura para dizer o sim da fé cristã. E essa postura de Francisco, muito parecida com um dos místicos do Islã, é que encanta o sultão, a ponto de escutá-lo, de fazer dele um comensal de sua casa e depois de escutá-lo de volta até o limite das terras muçulmanas. Um profundo respeito, veja, o sultão continua muçulmano, Francisco continua cristão, mas aqui os dois passam a nutrir entre si uma relação de um profundo respeito, porque compreendem que para além dessas expressões que são tão diferentes da fé, por trás e por baixo de todas elas sempre estará um coração humano que tem medos muito parecidos, que tem solidões muito semelhantes e que tem esperanças que se identificam. As pessoas, você acha que elas têm essa dificuldade de assumir que somos todos seres humanos, que temos sentimentos de olhar o outro, sei lá, que pensa diferente de uma outra religião como o outro e não como alguém que também pertence à mesma classe, somos seres humanos, né? Você sente um pouco... Eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem para ler os textos bíblicos, eu digo isso sempre para os alunos, está no critério hermenêutico de interpretação que a gente usa, porque o critério por excelência para ler um texto religioso é a vida, daquele que crê, né? O critério de leitura de um texto não está nele, está na sua capacidade de ler o texto, o tecido, a tecidura da vida. E quanto mais sagaz alguém é na leitura da vida, mais sagaz também ele se torna na leitura de um texto religioso. Eu acho que essa dificuldade aparece, essas tendências ao fundamentalismo, à polarização, a uma leitura superficial, meramente reduzida à historicidade ou não dos textos, tem a ver com essa nossa dificuldade de ler o tecido da vida, em que a gente na vida é também meio fundamentalista, também meio polarizado, também meio superficial, também meio tendente em reduzir, de acordo com os critérios que eu estabeleci ou que estabeleceram para mim, o que é certo, o que não é, o que é moral, o que não é, o que é aceitável, o que não é. E aí a gente acaba apagando aquilo que, no fundo, no fundo, no fundo, nos irmana, que é, bom, esse inacabamento da vida humana, essa sensação de incompletude, essa falta, esse desejo de transcendência, pode dar o nome que quiser. O fato é que a gente tem uma realidade que é muito singular e que em qualquer coração humano, em todos os tempos, nós vamos encontrar uma espécie de busca, uma espécie de abertura, uma espécie de possibilidade sempre de dar um passo a mais. Por um lado, dói muito admitir que é inacabado, admitir que é pequeno, mas também é o preço que se paga por sermos, assim, tão abertos e tão capazes do infinito. Tem duas frases que você já me falou que me marcaram muito, às vezes eu tento reproduzir para amigos, pessoas próximas, que a primeira foi, nós fomos viajar juntos, que você falou que, como que era, é medo, medo e dor, não se pode esperar, né? Que não é minha a frase, ela aparece, não, ela aparece naquele romance... Como foi você que falou, estou na minha auto-verdade aqui afirmando que foi você. É bem assim que funciona isso. De quem que é essa frase? Essa frase aparece naquele romance Três Noturno para Lisboa, e é uma frase que aparece na boca de um personagem muito interessante, eu não vou fazer spoiler aqui, mas de um personagem muito ambíguo da história, e ele é médico, e aí lá pelas tantas ele tem que sair para acudir um adversário que está ferido de morte, e ele como médico se sente no dever de acudir aquele adversário, e acaba salvando, e ele vai carregar essa culpa de uma possível traição para o resto da vida, mas ele sempre justifica assim, ele acudiu porque ele sentia dor, e quem sente dor ou medo não pode esperar. Não pode esperar. Você leva isso para a sua vida? Levo. Levo, e tanto no exercício do ministério, quanto na vida fraterna, quanto mesmo na sala de aula, porque na sala de aula não é só o palco do conhecimento, é o palco onde a vida e a maturidade e a liberdade aparecem, lidar com jovens, seja no ensino médio, seja na graduação, seja com adultos na pós-graduação. Entregam o futuro deles nas suas mãos. Passa por ali, pela construção e pela relação que a gente estabelece. Ali aparecem muitas dores ou muitos medos, e aí geralmente quando aparece é hora de relativizar algumas coisas, inclusive a urgência da agenda, porque quem sente dor ou medo não pode esperar. Não pode esperar. Várias vezes já tive que atrasar, por exemplo, uma missa ou outro compromisso, porque eu estava ouvindo uma confissão que tinha que ser feita naquela hora, não podia esperar de jeito nenhum, porque ou era uma dor muito grande ou era um medo muito grande. E quem sente essas coisas não pode esperar. Não pode esperar. E teve uma outra frase que você me falou, dos riscos que nós corremos quando estamos amando. Quais são os riscos que a sociedade, você acha que as pessoas não estão aptas a correr esses riscos pelo outro, de não abrir a mente e abrir os olhos para enxergar o outro, porque, no fundo, elas não conseguem amar o próximo? Seria muito profundo afirmar isso? Eu acho que tem razão de ser, no seguinte sentido. Nós estamos num contexto de profunda insegurança. Uma insegurança que é própria do nosso tempo, a insegurança do conhecimento de 20 anos atrás, que hoje já não serve mais. A insegurança de contextos econômicos cada vez mais instáveis, o capital é extremamente virtual, então o dinheiro é virtual, a riqueza é virtual, o poder é virtual. Então, tem tudo isso. É a insegurança jurídica. Nós temos já uma construção paulatina, que se acelerou nos últimos tempos, que é uma fragilização das instituições em face de figuras pessoais muito determinantes. Por exemplo, há quem não gosta da igreja, mas gosta do papo. Por exemplo, há quem não gosta de tal partido, mas gosta de fulano de tal que é o que encarna aqueles ideais. Há quem desconfie da medicina, mas gosta do Deus Varela, porque é uma figura simpática que encarna aquela ciência. Então, é uma característica do nosso tempo. Não é à toa que a propaganda sabe se valer disso. E ela não segura exatamente marcas, ela veste pessoas com aquelas marcas, porque a pessoa vai convencer muito mais do que a corporação. Então, esse é o nosso momento, de uma insegurança muito grande das instituições, uma incerteza em relação ao futuro. Há uma série de nebulosidades nesse sentido. Isso nos torna, talvez, muito temerosos dos riscos. A gente quer correr o mínimo de risco possível. A gente quer sofrer o mínimo possível. E as relações ficam mais frágeis, você sente? Claro que ficam, porque toda relação importante implica risco. Quando você se decide por amar alguém, porque amor não é só um sentimento bonito que brota no coração, o amor também é aquele momento em que você decide fazer daquele sentimento um caminho de vida. E você opta. Entre tantos outros caminhos. Por aquela, por aquele, por aquilo, por aquela situação, aquela pessoa, aquele sonho, aquela carreira. Você faz uma opção. Só que nessa hora, ao menos para aquilo que é importante mesmo na vida, e a relação de amor é uma dessas, não existe avalista. Não há um plano prévio. Não há um seguro desilusão que você pague. Não há um plano de saúde para a coração quebrado. Eu te dou cinco anos de volta da sua vida. Exatamente. Não tem isso. Quer dizer, não tem como avalizar a liberdade. Por isso que, às vezes, a gente se entrega pouco. Porque, quando se entrega muito, a gente corre mais risco de sofrer. Já dizia o poeta. E quando, no fim, vier a morte, o triste fim de quem vive, ou a solidão, o fim de quem ama, já dizia o Vinícius de Moraes. Quer dizer, você amar e você acreditar e você esperar em alguém implica um grande risco da decepção, de não ser o risco do fracasso, de não ser aquilo que você esperava. Ou seja, a gente, quando ama, a gente corre um risco. A gente faz uma aposta. E quando essa decepção chega, as pessoas também não assumem que estão decepcionadas e não assumem que, putz, é correr aquele risco e... Pode ser. É como se, na verdade, aquela decepção lá invalidasse todo o caminho que veio atrás. Então, maldita é aquela pessoa, maldita é aquela história, maldita. E não é assim. Perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Não, o mama não perdeu. Você jamais estaria dizendo isso agora se eu não tivesse vivido aquilo. A pessoa que eu me tornei é resultado, sim, das conquistas que eu fiz até aqui, como a meritocracia gosta de dizer, mas é também resultado dos fracassos que eu experimentei. Que fracassos que também se tornam fonte ali para você amadurecer e crescer também. Inclusive, aprender que a vida tem riscos, que você não aposta todas as fichas em nada, porque nada nem ninguém vale o preço da fé e da esperança. Mas a gente vai com muito cuidado, confiando aos poucos, amando aos poucos, se entregando aos poucos. Mas o fato é que, no terreno do amor propriamente, quando a gente se dá conta, a gente já está envolvido pelos riscos. E se o risco se deflagrar no final, isso não quer dizer que não valeu a pena. Quer dizer que você amou e confiou de verdade. E o Evangelho de Jesus diz que aquele que quiser guardar demais a sua vida para si, esse vai perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida, e não entenda perder a vida como a morte apenas, mas que perde no sentido de entregar. Aquele que entrega a sua vida em relações de amor sincero, em relações de confiança profunda, em amizades leais, aquele que entrega a sua vida, esse vai ganhá-la de verdade. Quer dizer, no fundo, é como um agricultor que tivesse nas suas mãos sementes muito preciosas. E de tão preciosas são as sementes que ele ficasse com medo de semeá-las, para não perdê-las. Então ele guarda num vidro e guarda no fundo de um cofre. Ele matou as sementes. Porque a semente, por mais preciosa que seja, ela só serve para ser lançada na Terra. E lançada na Terra morrendo, correndo o risco de não nascer, é ali que ela pode nascer e realizar a sua missão. As possibilidades. Exatamente. Esse é o risco. Agora, é melhor viver, arriscar e perder e ganhar, eventualmente, do que chegar no fim da vida com o coração intacto demais, porque nunca se entregou de verdade a nada nem a ninguém. Isso tudo que você fala, você aprendeu na prática, é fruto de estudo ou é um pouco de estudo? É claro que é um pouco de tudo. É claro que, lembra o que eu dizia, a sua sagacidade na hora de ler um texto religioso depende da maneira como se lê a sua vida, como se lê a vida das pessoas. O tecido da vida é o critério para o tecido do texto. Agora, tem muito a ver com esse lugar em que eu estou, que é a fraternidade franciscana. Porque nós somos não só seguidores do crucificado, que nós dizemos que no alto da cruz é o vencedor, mas também da história de um homem, Francisco de Assis, que fez na sua vida e na sua história uma experiência muito singular dessa maneira de crer em Jesus. Então, os valores como a fraternidade, a minoridade, uma espécie de possibilidade de realização, meio no aniquilamento, uma vontade que extrapola as boas razões na hora de amar, isso tem muito a ver com Francisco de Assis, com certeza. Você tem sonhos? Sim, quem não os tem já padeceu daquela morte que o Evangelho diz para a gente não cair nela. O triste da vida não é morrer. O triste da vida é quando a morte nos leva antes do último dia. É quando a gente se entrega por falta de sonho, por falta de esperança, por falta de cuidado. E aí, nessa hora, dizia para o Dente Nero e meu irmão que a gente se torna mortos em sepultos, mortos que estão por aí se arrastando cadavélicamente na vida, esperando o dia de finalmente deitar na sepultura. Mas, sim, é preciso ter sonhos. Bom, a gente sempre encerra perguntando para os nossos convidados quem que eles convidariam para tomar um cappuccino e conversar conosco. Quem que você convidaria? Vale gente viva e gente morta, já que estávamos falando aí de gente morta. Naquele livro, Abriu Despedaçado, o autor diz que coloca na boca do menino pequeno, o menino. Menino é o nome dele. Ele coloca dizendo assim, nessa casa, os mortos governam os vivos. Mas em qual casa que os mortos não governam os vivos? A gente sempre está na ponta de uma história que não é só nossa. Ela foi gestada por outros que vieram antes de nós. Gerações de gerações. Você, por Francisco de Assis. Por exemplo. E tantos frases que o Jesus de Nazaré e outros tantos que vieram depois em tantos lugares do mundo. Tem que ser uma pessoa só? Pode ser. Nós temos aqui... Duas cadeiras. É, não temos imagens aqui, mas temos duas cadeiras aqui livres. Francisco de Assis era um que eu gostaria de ter... De bater um papo. De bater um papo com ele. Mas se fosse possível, se não fosse pedir demais da fantasia da pergunta, eu gostaria, porque Francisco morreu muito cedo. Ele tinha 34 anos. 33, talvez. Como que você acha que... Mentira, 44. Como que você acha que ele está vendo tudo isso que aconteceu? A gente está em um convento em São Paulo. Ele nasceu e morreu tão longe daqui. Olha quão longe chegou esse carisma. Quanto o carisma caminha. Mas eu gostaria, nesse sentido, eu gostaria de bater um papo e tomar um cappuccino com o Francisco Idoso. E aí, Francisco? Com o Francisco, no alto dos seus 60 anos. Para aquele tempo era muito... Para os seus 70 anos, se fosse possível, para que ele lançasse um olhar. Digo isso porque, no finalzinho da vida de Francisco, os últimos escritos dele demonstram, assim, um ajuste de rota do seu itinerário de vida que é muito interessante. Então, a maneira como o velho Francisco... Velho, aos 44 anos. Como o velho Francisco relê a sua vida é muito interessante. Como ele próprio fala dos ideais da sua juventude. Eu gostaria de bater um papo com ele depois disso, lá pelos seus 50, 60 anos, para que ele, de novo, me contasse a história da sua vida. E para ver qual é que seria a verdade, agora, destilada pela paciência que só aqueles que atravessaram a vida têm. Como é que ele diria o seu carisma? Eu acho que esse Francisco teria muito a nos dizer. Que legal. E a outra pessoa? Temos o Francisco aqui à minha direita, à sua esquerda. E aqui, quem que estaria nessa cadeira? Eu acho que essa conversa de cá já ia render uma vida, mas... Uma pessoa que eu gostaria de convidar de novo para mais um caputino, depois de tantos que eu tomei com ele ao longo da vida. Caputinos, entretanto, mas cafés foram muitos. É esse meu irmão que eu falei, Prudente Neri. Prudente Neri. Frei Prudente era frágil de Minas Gerais. Foi dos últimos nossos que se dedicaram quase que exclusivamente à academia. Esse é um caminho que nós estamos redescobrindo por lá. Eu tive a graça de morar com ele nos últimos dois anos da vida dele. Ele morreu jovem. A gente tinha 57 anos quando morreu, em 2009. E foi... Há 10 anos. Há 10 anos. Fez 10 anos em junho agora. Não é só dos irmãos que eu mais amei na minha vida, porque foi isso também. Mas foi um dos irmãos que... Não foi só a teologia que ele me ensinou. Ele me ensinou um olhar para a teologia e para a vida. E pessoas que ensinam olhares para a gente são pessoas que vão viver no fundo de nossos olhos para o resto da nossa existência. Então, Prudente foi um desses. Ele me ensinou um jeito de olhar. Eu gostaria... E sinto muita saudade dele. Muitas vezes. Porque há momentos da minha vida em que eu gostaria de dividir com ele. Ele morreu jovem, né? Você comentou... Você teve tempo de se despedir? Eu acho que a gente deveria viver sempre de modo que não precisasse de grandes despedidas. Eu fico pensando, quando eu vou a sepultamentos, que as pessoas têm muito a dizer na última hora, eu sempre fico pensando, poxa vida, por que eu não disse isso antes? A pessoa que está ali estirada no caixão merecia ouvir essas coisas, de tão bonitas que são. Eu acho que a gente deveria viver de tal maneira que últimas palavras fossem muito poucas. Porque as palavras importantes foram ditas em cada tempo. E como Prudente foi assim. Como Prudente, eu o conhecia por mais tempo, mas que nós convivemos na mesma casa foram dois anos. E naqueles dois anos, nesse aprendizado do olhar, não teve uma única vez que eu fosse ao quarto dele, que o quarto dele exalava um ar meio sagrado, com muitos livros em alemão, em inglês, em francês, naquelas línguas todas. Então exalavam... Havia papiros egípcios na parede, havia imagens de São Francisco, de Jesus. Mais ou menos isso. Mas não era um guru, não. Era um homem humano. Se é que é possível dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Sem redundância. Mas não teve uma vez que eu fosse ao quarto dele, às vezes atormentado por uma pergunta, por uma dúvida, seja da filosofia, que era o que eu estudava na época. Ou da vida. Ou da vida. Não teve uma vez que eu chegasse na porta e dissesse a ele, e falei, quando o senhor puder, eu queria dizer um pouco para o senhor umas coisas. Ele geralmente estava lendo com os pés sobre a mesa, ele se arrumava na cadeira, descia os pés e dizia, senta aí. Tinha uma poltrona na frente da mesa dele, esperando aqueles que chegavam sentar. Eu dizia, não, mas é a hora que o senhor puder. Não, mas eu posso ir agora, senta aí. E nesse senta aí, a gente gastava o tempo que fosse preciso. E ele, com a paciência de um pai, com a sabedoria de um avô e com a proximidade de um irmão, ele escutava e dizia com uma clareza e umas serenidades, também com rigor, que me ensinaram muito desse olhar que hoje eu cultivo e tento ser fiel. Então, era outro que eu gostaria de, ao menos uma vez de novo, tomar um café ou um cappuccino e falar dessas coisas. A gente encerra aqui. As pessoas podem te encontrar aonde? Você tem alguma rede social? Ou pessoalmente? Como que elas te encontram? Bom, eu moro em Belo Horizonte. Então, lá em Belo Horizonte, eu tenho estado na paróquia Nossa Senhora do Rosado de Pompeia, que é a sede da província dos cappuccinos de Minas Gerais. Você é vigário provincial também? Sim, nesse momento eu estou vigário provincial. É como se fosse o vice superior, né? A província é governada por um ministro provincial e por mais de quatro irmãos, que são o conselho dele. Então, o ministro, o segundo é chamado vigário provincial. É o vice do ministro. É o vice. Mas é integrama o conselho e que colegiadamente definem as coisas. Mas, sim, então estou lá na sede da nossa província. Tenho trabalhado ensinando teologia. Então, os jesuítas, em vários lugares do Brasil, eles têm uma instituição chamada Centro Loyola de Fé e Cultura. Aqui em São Paulo tem, no Rio tem, em Belo Horizonte também tem. É uma iniciativa de ensino de teologia, mas que não é meramente acadêmica. Não que seja pouco a teologia acadêmica, mas que ela busca responder a outras questões que, para quem procura o Centro Loyola, são as principais. São as questões da vida, da cultura, da linguagem. Então, ali, tenho dado aulas também, tenho trabalhado em introdução às escrituras, evangelho sinopso, evangelho de João, introdução à teologia. E também tem o Espaço Frater, que vocês têm alguns cursos online também. Sim, sim. Você faz parte desses cursos? Faço, sim. Em Belo Horizonte, nós temos o Instituto Social Frey Gabriel. É o braço social, vamos dizer assim, da nossa província. E, para trabalhar em uma linguagem mais de projeto, mais jovial, uma linguagem menos pesada do que a linguagem tradicional da filantropia, da ação social, nós criamos o Espaço Frater. É o rosto jovem do Instituto Social Frey Gabriel. É um projeto bem legal. Tem várias telas de teatro, dança. Tem teatro, tem dança, tem introdução à teologia, tanto à distância quanto presencial. Recentemente, nós lançamos um curso totalmente online sobre o encontro de Francisco Consultão. E está disponível espaçofrater.org espaçofrater.com.br Isso mesmo. Lá você encontra os cursos e mais informações sobre nós. E lá tem a ficha técnica dos contatos. Lá você pode deixar o seu recado que vai chegar às minhas mãos. Ótimo. Um homem acessível. Obrigado, Frey. Até mais. Até. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.